Olha a gente quem tá aqui O tamanho dessa peleca É grande Deixa eu botar a cadeira aqui Pra chamar ela toda Aqui é cheio pessoal Mas desse tamanho É a primeira vez que aparece aqui Que gigantesca Não sei que espécie é, mas... É muito lindo Sumiu Fiu 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 Obrigado.